E agora é a hora do esporte. Ontem teve evento de lançamento do projeto de 2024 do Santa Catarina Clube para a Série B do Campeonato Catarinense, que começa em pouco menos de dois meses, no dia 26 de maio. Para mais de 120 convidados, a diretoria apresentou as novidades da temporada, que são muitas. Para a diretoria, esse é o pontapé inicial da temporada, já apresentando uma série de eventos que serão organizados nos próximos dias, antecedendo a estreia do Campeonato Catarinense contra o Atlético Tubarão no estádio municipal. Um evento para nós de lançamento, de mostrar a cara de Santa Catarina, mostrar a cara da diretoria, mostrar a cara das pessoas que fazem o Campeonato Catarinense acontecer em Rio do Sul. Mostrar para a imprensa, mostrar para os apoiadores, buscar mais apoiadores, mostrar o que o nosso projeto tem para Rio do Sul, mostrar o que nós queremos para o futuro e o que nós precisamos da ajuda da comunidade, ajuda dos empresários, ajuda da imprensa, ajuda de todos para nós fazer o Santa Catarina acontecer na nossa cidade. O evento teve a apresentação dos novos planos do sócio-torcedor, como o tradicional Águia de Coração, que terá novidades em 2024, um plano próprio para crianças e o novo e exclusivo Plano Amigo do Santa. É um projeto muito bom que o Jean lançou aí, que vai ajudar muito os cofres do Santa Catarina neste ano, né? Então, para quem está se tornando esse sócio-amigo do Santa aí, também vai ser muito bom, vai ter lá dentro do estádio, vai proporcionar para ele muitas coisas boas, né? Então, é um projeto desenvolvido que acabou dando certo muito rápido, né? Muito rápido, está tendo aceitação do povo muito rápido, a gente está muito feliz por isso. Também foi lançada oficialmente a Feijoada do Santa, evento que acontece no dia 18 de maio, no Centro de Eventos Hermann-Purhagen, e terá a apresentação oficial do elenco. Nos próximos dias, os nomes da Comissão Técnica devem ser já anunciados. A gente vai apresentar a Comissão Técnica todinha no decorrer da próxima semana, a gente vai ficar devendo hoje, até por questões de contrato, a gente não pode estar divulgando hoje ainda, mas na próxima semana a gente já vai estar divulgando, o nosso treinador já está praticamente 100% certo, né? Só que a gente não pode estar divulgando hoje ainda, por questões de contrato, mas na próxima semana a gente vai estar divulgando a Comissão Técnica completa. Já o elenco para a temporada está sendo montado. E a gente tentou consertar os erros do ano passado, esse ano, né? A gente mudou algumas peças no time em que a gente falhou no ano passado. 70% vai vindo do Suzano, o time, e o resto a gente está buscando alguns atletas, né? Que disputaram aqui a própria Série A do Catarinense, está vindo alguns atletas, né? Alguns que a gente já queria ter trazido no ano passado e não deu certo. A gente procurou acertar também esse ano na parte de atacante, que ano passado a gente pecou um pouquinho, né? E algumas outras posições também, que ano passado a gente tinha o plantel muito pequeno, né? Esse ano a gente está corrigindo, né? Meio campo, a gente está trazendo mais atletas de meio campo. Então, acredito muito que o nosso time esse ano está muito competitivo. Foram apresentadas novidades durante a noite. Entre elas, a criação de um espaço próprio do Santa Catarina, no centro de Rio do Sul. Vai ser a abertura da nossa loja, no centro da cidade. Nós vamos ter uma loja com nossos produtos, produtos de, como tu falasse, de clube grande. Vamos ter vários produtos personalizados do Santa. Para o nosso torcedor, que já é apaixonado pelo clube, ele se apaixona ainda mais. Além da camisa, do boné que nós tínhamos ano passado, esse ano vai ter mais, vai ser cerca de 10 produtos com a marca do Santa Catarina. E isso fortalece a nossa marca, fortalece o nosso empenho, fortalece o nosso nome na cidade. As camisas para a temporada foram lançadas em desfile, com participação de atletas e torcedores, inclusive mirins. O ponto alto da noite foi a apresentação do projeto conceito do centro de treinamento do clube, que vai ser construído no bairro Bela Aliança e de forma sustentável. Um projeto que a gente está muito orgulhoso desse e vamos lutar de manga arregaçada para conseguir botar em prática logo esse nosso CT. É um anseio antigo meu e do Anilton. Nós adquirimos o terreno, montamos a estrutura, fizemos o projeto e vamos atrás de apoiadores para construir esse nosso sonho. Também já foi adiantado que nesse ano a geral do estádio municipal vai estar liberada desde o início da competição. A diretoria aproveitou para agradecer aos patrocinadores que já tornaram muita coisa possível e seguem em busca de ainda mais apoio para melhorar o projeto. Todo apoio é bem-vindo, a gente faz isso com migalhas. A gente está fazendo aos pouquinhos, por quê? Porque a gente não tem uma estrutura de clube grande. Nós temos uma estrutura de clube pequeno, é um clube que está ainda na segunda divisão do Catarinense, buscando uma vaga na primeira divisão. Estamos montando um elenco forte, é uma característica nossa. O nosso torcedor é um torcedor exigente e eu costumo dizer para o Anilton que é mal acostumado, porque nós não perdemos nenhuma partida em casa ainda e em dois anos de competições, que nós temos o Santa Catarina aqui em Rio do Sul, acabamos perdendo duas partidas. Obrigado. Obrigado.